Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E eu tô em Goiânia, mano, num evento chamado Peak Low Um evento foda que teve aqui em Goiânia Com certeza você já vai estar assistindo esse vídeo, já vai ter rolado o evento Então, mano, muito top, gostei demais E hoje vou gravar um vídeo aqui de um dos organizadores do evento Então, se liga no Celtinha, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like E não deixa de comentar que ajuda demais a gente Então, vamos que vamos, solta a vinheta e vamos pro vídeo Até mais Pega o Celtão, fi Vocês acham que Goiânia só tem só automotivo? Tem carro baixo também, tô aqui com o Jonathan E aí, bebê? Só de boa? Primeiramente, parabéns pelo evento, mano Parabéns Eu, Danilo, vocês mandaram muito Obrigado pela oportunidade de ter me trago pra cá hoje pra fazer essa cobertura E olha só, rupiano, cara Porque isso aqui realmente é um sonho de criança, velho Então, assim, fazer evento pra mim, isso aqui tá no sangue, velho Olha, eu sofro, mas sofro feliz, cara E ter você aqui, vindo de Brasília, pô, que isso, top demais Obrigado pelo carinho Agora você pensa, clipe do Danilo, velho Que evento top Só notícia boa Que cenário mais top, velho Só notícia boa Só notícia boa Top demais, velho Mano, seu carro é sensacional, pai Eu não sabia que você tinha esse Celtinho aí Não Tinha que gravar, mano Não, nós gravamos a entrega dele Foi surpresa pra mim, cara Caramba, velho O Celtinho é um carro que é bom de projeto Não é caro de fazer Verdade Fica top, né, mano Essa foi a ideia, né Eu precisava de um carro Falei, cara, eu quero um carrinho diferente E aí foi a ideia dessa aí A ideia de tudo preto é porque realmente não tem É difícil achar ele assim Os que tem é tudo pintado Então o projeto era esse aí mesmo O Life, né O Life é original Original Ele é brabo Mano, vamos lá Primeiramente Que Celt é esse? Que carro é esse? Originalmente falando Cara, é o Life 2003 Ele tem direção e vidro É um carrinho top, cara Eu peguei ele todo original Então toda a customização ela aí foi feita geral Do zero, né Do zero Ele era todo original Era do senhor esse carro aí, ó É o melhor carro pra comprar É, é verdade Vem aí, vamos dar um 360 nele aqui Pra gente mostrar lata do carro Por que que eu sempre falo isso assim Às vezes a galera fica até braba comigo aqui no canal Mas eu falo, mano Carro baixo tem que ter lata cromada, mano É Lata cromada Se você começou o seu projeto Pela roda e não pela lata Você começou errado O carro tem que ser liso E esse aqui eu vou te falar, hein, pai No mel No mel Garagem no talo Representando Véi Que cuidado, hein, mano Que capricho, cara Verdade Parabéns, hein, pai Essas rodas, cara Essas rodas aqui Eu acho que elas encaixou Foi o que deu o tchan no carro Eu falei com o KR Um amigo meu KR Rodas Falei, cara Eu quero uma roda diferenciada Cara, essas rodas É da Tracker, velho Roda da Tracker, né Mano, ela nos pneus Ninguém dá nada pra ela, velho Na hora que joga os perfilzinhos Olha aí Pra você ver Com certeza Eu não sabia que era da Tracker, mano Se você não fala Eu não tinha reconhecido Pois é Ninguém reconhece Mas quando o Rafael me mostrou Falei, velho, não curti não É pro mano Na hora que jogar os pneuzinhos Você vai ver Realmente, cara Na hora que jogou os pneuzinhos Ficou isso aí Ó, pancada Certo Louco Que carro lindo, mano E aí, ela é aro 17 ou 18? Aro 17 Ela é bem robusta, né Todo mundo pensa que é 18 Mas ela é 17 Top E o pneu, mano Que você usa aí Qual que é a medida? O pneu é a 5,40 A frente ali Ela era a 7 Atrás também A gente fez a redução Pra a 6 Porque a caixa de roda Ela é pequena Então assim Tava pegando muito atrás Olha aqui, ó Chega Amassou aqui Olha aí Pra vocês verem É Ossos do ofício Ossos do ofício Aí reduziu Matá-la E agora tá perfeito Top, mano Tá rodando baixo agora Top demais E aí, pra chegar Nessa altura aí, mano O que você tem De suspensão nele aí? Cara, é suspensão ar, né Foi feito agregado Foi feito ponta de eixo Lá no Chorão Custom Ele que deu o talento E ele que me Para Ele que me presenteou Com essa suspensão Então Eu não tava esperando Eu levei lá Pra fazer a fixa Quando chegamos lá Pra entregar o carro Ele foi baixo Ah, mano Aí eu me emocionei, velho Você tá doido Era o meu sonho mesmo, velho Foi todo Mano Você tá com controle aí dela? Tô, mãe Vamos fazer as três alturinhas Geralmente eu peço Pra galera colocar Todo alto Primeiro Depois a altura de rodagem Depois todo baixo Vamos lá Pode colocar ele todo alto Frentezinha Deixa eu chegar mais perto Aí Todo alto Cara, sobe pra caralho Altura máxima, não Achei que ia subir bem menos Pelo tanto que baixa, né Achei que ia ficar bem Bem menos Bem menos O kitzinho dele aí É o que? É um Castor? É um Castor 8mm 8mm, né Bolsa, Castor também Tudo Castor? Isso Top Castor nossa patrocinadora oficial aí, mano Quem ainda não segue Vou deixar aí Agora, mano Alturinha de rodagem Aquela verdadeira Tá, então Aí é que tá No começo era mais alto Porque pegava pra caralho lá Agora é de verdade, velho Agora nós estamos andando assim Verdadeira Verdadeira Você tá doido Essa é a altura Levantou o motor, né Levantou o motor E agora a gente já tá conseguindo andar descendo Galera animada É, você tá doido É, gente, tão pipocando aí, filho Pipocando Massa demais, velho Isso aí Gravar em evento é assim mesmo É, entendi Eu nem estresse não Tá de boa Mano Alturinha de rodagem Isso Roda mesmo nessa altura aí? Roda nessa altura É claro que quando você fazer a volta nobra A gente tem que levantar ali Porque senão pega, né O pneu Aham, na frente, né Isso, na frente Mas atrás não Atrás é tranquilo Atrás é isso aí, ó Olha a altura de rodagem do Celtinha, filho Você tá ligado que meu primeiro carro Foi um Celta DC aí, né, mano? Eu não sabia não, sério? Meu primeiro carro foi um Celta desse Duas portas, mano Era montadão de som e tal Era muito louco E a cor? Branquinho também Branquinho? Branquinho Massa, depois eu vou ver Toda vez que eu olho aqui, ó Um Celtinha desse aí dá uma nostalgia, mano Eu lembro Que massa, velho 19 anos, é, muito bom Top, velho Agora nós temos que mostrar o interior, cara Que a gente fez lá na FR Com certeza Mas que trabalho top que os caras fizeram, velho Mano, massa demais Só deixa ele só na altura de exposição aí agora Que é todo baixo Todo baixo Nós já vamos passar pra interna Quase lá embaixo Só um chorinho de ar Só pra rodar mesmo Pra não falar que tá sem ar na bolsa Exatamente Vamos no interior lá Entra aí que eu vou lá no passageiro Top, mano Vou ficar aqui, ó Vou ligar o 05 aqui Interior, mano De interna O que que tem de modificação aí nele? Esses bancos não é dele Não me perguntam de qual que é Que eu não sei Não sabe também Eu sei que já veio nele Mas ele veio com os panos, né Veio normal, original Tecidozinho Tecidozinho, normal E eu ia até trocar ele, velho Porque ele no tecido Ele não tava legal Só que aí eu falei Ah, velho E quando eu fui lá com o pessoal lá Pra fazer o projeto Falei, mano Vai ficar top nesse banco aí Falei, então Manda ver E realmente ficou pancada, velho Top, mano Ficou pancada Top mesmo Eu curto demais Banco de couro Nessas costurazinhas assim, ó Meio Fazendo um desenho Um 3Dzinho assim, né, mano Fica muito top Aí de painel Você não fez modificação nenhuma, né Não, mas vou fazer Trocamos o volante, né Colocamos o volante aqui do Onix Massa Que, né, encaixa nele Achei que ficou legal Vamos fazer também Vamos pintar isso aqui tudo De black piano Pra combinar aqui Né, e combinar com o painel E o teto Que o teto também foi feito Olha só Teto todo preto, né All black Massa demais, mano Você é louco Então no interior a gente fez isso aí Mano, sensacional o projetinho De modificação é isso, né É isso Então eu vou te pedir, velho Porque é a alma do canal, né, mano Isso Então eu queria que você mandasse uma mensagem, mano Pra incentivar aquela molecada Que tá começando um projeto agora Que sonha, né Em ter um projeto E é isso Vamos que vamos Cara, pra mim é muito difícil isso daí Porque realmente é um sonho De verdade Quem me acompanha sabe O quanto foi difícil pra mim O quanto eu lutei pra chegar nesse ponto E fazer evento Ter carro E ter amigos Igual você Igual família Igual amigos Igual meu amigo Chorão, meu amigo Porque esse cara aqui Cara, foi o que mais me ajudou A conquistar esse sonho Ele e outros, né Que a gente não faz nada sozinho Pessoal Não desiste, cara Não desiste mesmo Sempre a gente ouve falar isso Mas eu falo pra vocês Não desiste Tem hora que eu penso em desistir Que é muito difícil Mas não desiste Galera Uma hora chega E minha hora chegou, né Demorou Pra mim demorou Mas chegou É isso aí É isso aí, moleque Mano Muito obrigado Muito obrigado Galera Fica em choque aí Com o certinho do cara, mano Louco demais Obrigado por ter Tirado o tempinho aí Eu sei que seu dia vai ser corrido hoje Pra gravar um vídeo com nós Bem-vindo ao conteúdo do Nave de Quebrada É um prazer ter você com a gente aqui em Goiânia Você tá doido, mano? É o primeiro evento seu aqui em Goiânia? Primeiro evento que eu saio de Brasília, mano Que isso? Então é um privilégio É isso aí Você que abriu as portas aí do negócio É o primeiro de muitos que viram Primeiro de muitos Obrigado Parabéns pelo projetinho Obrigado Você é brabo Foi mal, mano Eu quase deixei o cara no lágrito E é isso, mano Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E não deixa de comentar também, mano Que ajuda demais a gente Então é isso Vamos que vamos Isso aqui, Bebel Isso aqui é Nave de Quebrada Um abraço É isso aqui é Nave de Quebrada